Pra quem não sabe, eu sou policial aqui de Stone City. Essa cidade linda e maravilhosa. E aquela ali é a minha delegacia. Eu tenho que colocar uma placa escrito polícia depois ali, né? Mas uma coisa é fato. Ontem, todo mundo se reuniu junto com o House. A gente foi enfrentar o chefão e eu ganhei até esse item aqui. Olha que legal. Muito doido, né? Porém, enfrentando esse monstro, eu percebi que eu era muito fraco. Por que o House saiu pra mim? Eu não sei. Eu vou pedir que eu tô falando com o House, gente. Aí, pensando nisso, como eu vou ser policial, eu sou só tão fraco, né? Então, eu vou ficar mais forte. Aí, ó, viu? Ele me machucou aqui, ó. Pera aí. E se eu fiz isso com o House, que foi parar num teto, alguém pode fazer comigo. E é por isso que hoje eu vou ficar mais forte. Um dos itens que eu quero fazer é, além de eu ter armadura do nível Supremium, que é o nível mais alto de armadura aqui do meu mod, existe pouquíssimos itens que vão além. Que vão além do Supremium. Que é, literalmente, a coisa mais difícil de todas. O Insanium. O legal é que se eu conseguir quatro Insaniums, eu posso fazer a maçã de Insanium. E ela tem os efeitos mais roubados do jogo. Esses são os efeitos. E vocês vão ver quais são eles. Porque eu vou fazer ela e não vou fazer uma, vou fazer várias. Afinal, não adianta ter uma maçã só super poderosa. Tem que ter várias pra me proteger. Junto com isso também, eu vou fazer as espadas do meu mod e todas as outras ferramentas. Assim, eu vou estar completamente tunado tudo de Supremium e Insanium. Ironicamente, o primeiro passo para fazer tudo isso é falando com o Deletinho. Porque é o seguinte, se eu quiser fazer uma essência de Supremium, eu mando ela fazer. O único problema é que minha bancada de craft automático não sabe fazer ela, porque esse item é bugado. E a solução que eu tenho para isso é com o Delet. Então vamos falar com ele. Então, todo mundo que está curtindo esse TonksCraft, já se inscreve, deixa o gostei e bora falar com o Deletinho. E olha só, o Deletinho deu upgrade na casa dele. Da hora, será que tem campainha aqui? Ding dong, ding dong. O que é isso aí? Opa, bom, então, se você não tinha campainha, eu fiz uma para você, né? Ah, pode entrar aí, pode entrar. Seja bem-vindo na minha casa. Dá licença, a decoração ficou muito bonita. Nem parece que eu ajudei o apoio a fazer, né? Você ajudou a boa, falou que fez sozinho? Bom, ele falou que ele fez sozinho, como eu fingi que sim, né? Mas então, Delet, queria conversar com você, cara. Pode falar, eu sou todo ouvido. Então, eu queria comprar o direito de utilizar um dos seus modos. Mano, dependendo de qual mod, isso não será possível. Não, Ligê, já vou. Não, calma, não é o mod inteiro. Se você abrir o seu inventário e escrever crafter aí, crafter, tem o crafter nível 1, 2 e 3 do RF Tools. Eu queria fazer eles e eu tenho um motivo também, por sinal. Ah, tô vendo aqui, mano, você queria fazer eles ou você queria comprar? Eu quero poder eu posso. Eu quero fazer quantos eu quiser e utilizar quantos eu quiser. porque é o seguinte, você sabe que se eu mostrar aqui pra você, eu tenho a armadura de das essências dos quatro elementos do mistical, correto? Sim. Então, pra fazer elas, dá pra eu automatizar o craft como chama de baús, mas ele dá um bug e eu sei que o seu crafter não dá esse bug. Eu queria usar pra isso. Ah, tem de nossa, eles vão iria ajudar você muito, né? Aí eu poupar um tempo, né? Enfim, você está disposto a vender isso? Me dá uma sequentinha aí, você pode fazer o quanto você quiser, velho. Tá, qualquer item do mod ou só os crafter? Não, só os crafter. Ah, vai, vai que não, vai que não, vai que não, você faz aí quantos que você quiser e tá tudo tranquilo. Cinquentinha, né? Isso. Tá bom, calma aí. Toma aqui, ó, cinquentinha, Delete. Oh, meu Deus do céu, vai toda hora. Isso aqui é legenda. Você sabe que eu tinha nota trocada de cinquenta, né? Me dá uma nota de cinquenta aí, velho, porque eu já... Eu não. Ah, sabe. Obrigado, 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 obrigado. Você quer que eu troque pra você? Dá cê de cinquenta aí, eu troco pra nota de um pra você. Dropa aí. Quê? Nota de cê real, né? Dropa de cinquenta aí. Vai, me dê. Sem ano, aqui, ó, eu arrumo pra cê, Delete, faço questão. Aqui, ó, Delete, pronto, mano. Toma aqui, pronto, bem melhor, né? Tudo é nota de um assim que cê queria, não era? Mano, não dá meu dinheiro aí, some da minha casa ali, gente. Eu tô dando seu dinheiro aí, filhos. Tudo que é pra cê que cê pediu, não foi isso? Some da minha casa ali, gente. Com o dinheiro aqui ou sem ele? Deixa meu dinheiro aí. Calma, olha só, tá aqui, Adela, seu dinheiro. Delete. Some daqui. Tamo junto, valeu. Aliás, já que eu falei com o Delete, deixa eu ver se recupera o meu dinheiro vindo na minha loja de minérios. Alguém comprou ouro, sim, cão, quartzo, não, esmeralda, não, diamante, quarentão, ferro, não, carvão, não. Ferro e carvão, galera, não compra muito, né? Coloquei mais alguns diamantes e depois eu quero dar uma reformulada no preço de tudo aqui, mas por enquanto assim tá bom. De qualquer forma, depois eu quero ver pra fazer o upgrade de voar da minha armadura, por causa que esse negócio aqui, essa rede que eu uso pra voar, além dela gastar penas, como vocês estão vendo ali embaixo, tem hora que o servidor, ela buga e some tudo. Então eu tenho que comprar mais pena toda hora, muito ruim. De qualquer forma, agora que eu tenho o direito de usar o item do Delete, a gente pode começar isso. Na real, eu queria aproveitar e arrumar a minha base, tá tudo muito apertado pra cá. Eu fico pensando, será que não tá na hora de eu trocar de base? Querendo ou não, eu gosto da minha basezinha. Ela é bonita, uma árvore fofa, me diverte, eu gosto dela, mas ela é muito pequena. Por ser uma casa na árvore minúscula, eu tive que expandir até aqui pros lugares de fora, sabe? E cada vez mais, já tem três expansão. Então eu tô pensando seriamente em abrir mão da minha base. Mas pra isso eu vou precisar de muitas coisas. Ah, sem citar o fato, eu tenho que ter não um, mas dois andares subterrâneos pra minhas coisas funcionarem, que na real me deu uma ideia. Bom, eu separei tudo pra fazer e na real eu vou conseguir fazer literalmente todos os meus itens de Supremium. Eu tive o plano perfeito. Vai ser bem legal, vocês vão ver. O primeiro passo de tudo é, se eu preciso de espaço e não cabe aqui, o que eu faço? A gente vir pra onde tem espaço ainda, o nosso porão, mas não essa parte do porão, essa parte do porão. Mas você deve estar pensando, Lajota, tu vai passar um cabo daqui pra lá pra baixo? Não, eu tenho um jeito maneiro de fazer isso. Se a gente vir aqui na lista de crafts, e na real eu vou poder tirar até essa fornalha aqui depois, tá? Mas se a gente vir aqui na lista de crafts e fizer um Network Card, basicamente é esquentar esse item aqui, pegar ele aqui, colocar ele pra cá, colocar ele pra cá, clicar aqui, clicar aqui e pronto. Um Network Card, fazer um Network Receiver, que é esse daqui. Vai faltar Enderpeu, 32 Enderpeu é 10 pila. Então, pega 32 Enderpeu, 10 pila e joga aqui. Um Network Receiver e um Crafting Grid. Agora temos tudo. O primeiro passo é, eu tô pensando bem em tudo que eu vou fazer e como eu vou fazer. E eu acho que... Tá, me decidi. Vai ser bem aqui. Todo o resto vai ser quebrado, mas antes, deixa eu só arrumar aqui. A gente vem aqui no último andar, coloca o Crafting Grid aqui, conecta esse cartãozinho, sobe tudo, vem pra cá e pronto. Sinal sem fio. Agora o próximo passo é e vamos organizar o sistema aqui agora. Assim, olha só como ficou mais chique. Tem até coisa nova agora. Basicamente, eu aumentei o número de crafters para a gente poder guardar mais sites para a gente poder fazer coisas. E agora o meu plano é o que? É usar aquelas crafters do deleitinho que eu paguei para deixar usar. Assim vou poder, por exemplo, fazer mais uma fornalha dessa, mais HDs e várias outras coisas que eu vou conseguir graças à automatização desses crafters. Bom, mas o que eu preciso agora é urgentemente espaço por causa que esse disco aqui é de mil, não cabe nada nele. E esse daqui está quase lotado. Então vamos expandir nosso sistema. Na real, isso aqui, sei lá, você é lixo. Na real, você não tem... É muito fraco aquele ali. Então vamos automatizar a criação de mais. Primeiro passo é conectar esse aqui ao sistema. Pronto, já está colocando carvão. Agora é testar se está funcionando. Vamos mandar fazer um pack de vidro e ver se está fazendo. Tá, eu demorei 40 mil anos. Mas agora finalmente consegui arrumar fornalha. Ela está funcionando. Eu já posso cortar vidro se eu quiser. Agora vamos aumentar a cena de armazenamento para a gente poder usar aquela mesa de craft do delete e fazer nossas ferramentas. Bom, como a gente vai precisar criar alguns itens, vamos criar o criador de itens. Pode ser 20, tanto faz. Pronto, o que eu quero criar é um disco de 64K. Então vamos primeiro ensinar a fazer o disco, ensinar a fazer o quartzo enriquecido, a fazer quartzo e a fazer ferro. Eu ainda não tenho semente de redstone, então vamos ignorá-la por enquanto discos de 64K. Prontinho. Eu acho que com todos esses crafts aqui vai ser possível. Bom, vamos ver, né? 64K storage disc. Vamos mandar fazer um. Olha quanta coisa vai precisar. Vamos dar fazer. É para a fornalha ligar algumas vezes. Nossa, tudo isso? Tá bom. Ó, está marcando aqui o que está fazendo. Cara, isso é muito legal na real. Estou fazendo um milhão de crafts sozinho para mim. Ó, estou fazendo isso aqui na fornalha. É, acho que foi na real isso aqui é muito legal mesmo. Agora o sistema tem mais um espacinho. Vamos mandar fazer mais três só por garantia. Bom, de qualquer forma, enquanto isso é feito, a gente pode seguir para o próximo passo. Finalmente fazer os nossos itens de Supremium. Eu quero começar pela espada. Estou animado. Olha essa espada. Que da hora. Eu estava dando uma olhada aqui para fazer a nossa espada vermelha. A gente vai usar o Crafter do Delete, né? Pronto. Esse é o Crafter nível 1. Na real, ele o nível 1, 2 e 3 é praticamente a mesma coisa. O que muda é a capacidade de coisas que ele pode fazer. Então vamos para o nível máximo. 1, 2, 3. É bem fácil na realidade, né? A maneira que ele funciona é muito legal. Eu coloco ele aqui. Aqui ele tem uma área para entrar itens. Aqui para entrar energia. E aqui eu faço os crafts e salvo eles. Então na prática é meio que colocar esse cabo aqui. Agora que o nosso craftador tem energia, a gente vai ensinar ele aos poucos. O que a gente vai ensinar ele agora é a criar essência verde. Prontinho. Se eu tiver quatro essências verdes, ele vai saber que dá para fazer uma laranja. E agora funciona assim. Eu coloco as essências aqui e ele vai fazer tudo virar verde. E que se eu tiver quatro laranjas e colocar a pedra aqui no meio, eu vou ter uma azul. Assim. E por último, se eu tiver quatro azuis e colocar aqui, eu vou ter uma vermelha. Agora o que eu faço é o seguinte. Deixa eu craftar umas verdes para craftar umas laranjas. E pronto. Temos quatro essências vermelhas finalmente. Agora a gente ensina a eles fazer a essência suprema. A de insânimo. Agora a gente cria um espaço enorme só com essências aqui para o nosso sistema lembrar. E clica em salvar. Agora esse sistema de baús está jogando todas as essências para cá. Ó, está juntando aqui. Agora se tudo der certo, se eu desativar isso aqui, ele vai começar a craftar essas essências e vai mudar para o nosso sistema. A quantidade que tem aqui está diminuindo. Só que aí faltou uma coisa. Salvar um espacinho para essa essência verde. Esqueci dela. Agora sim, agora a cada segundo que passa, a gente está ganhando dessa verde claro, virando verde escura, que está virando laranja, que está virando outro, blá, 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 blá. O que significa que a gente automatizou o processo para conseguir qualquer essência. Até a roxa que de insânimo ou as verdes que estão subindo toda hora aqui. Já temos até 84 da verde. de cada vez mais essências sendo feitas. Isso é muito bom. Tochinha aqui para não nascer mob, tampa aqui e tampa aqui prontinho. Nem parece uma gambiarra gigante, né? Agora que a gente pode ter qualquer essência de qualquer nível, a gente só tem que fazer os itens mais ou menos assim. Prontinho. Eu ensinei o nosso sistema que dá para fazer tudo. Vamos testar. Vamos lá. Espada de supremo faz uma que vai ter que fazer tudo isso daqui. Vamos mandar fazer prontinho. Espada feita. A gente vai dar essa armadura para ver como que fica, né? Mano, tem a espada. Ela é uma espada que por padrão já dá 24 de dano. Mano, já é uma espada bem forte. O legal dela é que eu posso vir aqui nela e eu posso colocar upgrades nela. Eu vou colocar upgrade de dano daqui a pouco. Mas eu quero fazer enxada agora também para ver como que é. Vamos fazer a nossa enxada e está lá. Eu quero ver como que funciona ela. Se ela era um bloco por vez, era dois. Eu sei que ela tem um de dano, então ela definitivamente não é feito para isso. Mas ela é bonitinha. Tá, se eu coloco a plantação com ela, não acontece nada demais. Vamos arar uma área. Na real, ela é uma enxada comum. A única diferença dela é que ela é indestrutível. Tem um upgrade de pefe. Pefe é caminho, né? Que é para pá, mas tem um de chilling aqui, ó, para enxada. Eu preciso fazer quatro enxadas, duas essências verdes e um argumento vazio. Eu vou fazer, tá? Primeiro item foi, segundo, terceiro, quarto. Prontinho, vamos fazer o ritual. Liga a alavanca e tá lá. Augmente nível 1 de chilling. Vamos fazer só nível 1 para ver como que é. Qualquer coisa a gente faz um nível melhor depois. Vamos ver se mudou algo 3 por 3. Eu sei que pode ser uma bobeira, porque é uma enxada, né? Mas assim, eu achei legal que dá para melhorar. Já para a espada tem de força e de dano até o nível 5. Vamos fazer só um de dano só para testar. Esse é o craft. Vamos lá. Eu estou gostando disso aqui. Qual que é o dano da espada agora? Ainda está 24. Não, não, não. Não está certo isso aqui, não. Vamos fazer aquele boneco de bater. Pronto. 24 normal. Opa. 36. Agora eu estou gostando, hein? Está começando a virar algo. Dá para evoluir mais, né? Mas vamos deixar para depois. Agora eu já estou começando a ficar bom para ser um policial. Por quê? Tenho uma espada boa que dá muito mais dano que todas que eu tinha já. Tenho uma armadura que me defende bem. E agora só falta fazer a maçã. Mano, eu estou fazendo literalmente todas as maçãs do mod. Inferium, Prudentium, Tertérium, Imperium, Supremium e só falta a de Insanium. Para ser honesto, eu vou ter que esperar um pouquinho gerar uns itens para fazer ela. Vamos testar as outras enquanto isso? Meu Deus do céu, o Mega Drive está muito animado para ver. Querendo ou não, a gente está há muito tempo fazendo todos esses itens e eu quero ver a força deles. Primeiro, maçã de Inferium. Tá. Eu ganhei Absorção 2, que é alguns coraçãozinhos extras. Pelo que eu atingi são quatro. Tá, quatro coração extra. Legal. Maçã de Prudentium. Dois coração extras. Velocidade 2 e Absorção 2. Estamos mais poderosos. Ok. Já posso correr atrás de um criminoso, né? Maçã de Tertium, nível 3. Resistência 2, Velocidade 4, Absorção 2. Estamos rápidos, com mais corações e levando 50% do dano total. Como você vai gostar disso? Maçã de Império, nível 4. Tá. Regeneração 2, Resistência 2, Velocidade 2 e Absorção 2. Além de levar 50% do dano, a gente cura duas vezes mais rápido. A última antes da de Insanium, a Maçã de Supremium. Da Força 2 também. Vamos ver como fica ali. Trinta e seis de dano. Quarenta e cinco. E o dano base? Trinta. Ah, nós estamos ficando forte. Isso que eu nem consegui botar os upgrades de defesa na minha armadura e completo de força da espada. Oh, isso deve ficar legal. Já temos uma essência de Insanium. Temos que fazer mais. Mais uma de Insanium. Temos três. Falta só uma. Tá. Tamo indo. Tamo chegando lá. Mais uma essência vermelha conseguimos. Vamos jogar esses daqui. E... Por favor, por favor. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E... Temos a Maçã de Insanium. Ela me cura literalmente 10 pênis de fome e me dá 16 de saturação. Fazendo com que eu não sinta fome por um bom tempo. Além dos efeitos que ela vai nos dar. Meu Deus. Oh, na moral. Vocês viram o trabalho que deu, hein? Já merece gostei. Vamos comer essa maçã e... Mano, ela é linda. Ganhamos até pressa a dois pra minerar mais rápido. Se precisar quebrar bloco pra seguir a pessoa. Eu acho que é um bom momento pra gente pedir pra alguém dar um tapa na gente pra testar, né? Apu, é o seguinte. Pega o seu item mais forte e me dá uma espadada. Só. Sem perguntar por quê. Anda. Legal. Obrigado, Apu. Obrigado, obrigado. É... Estamos poderosos. Olha ele ganhando ele sem entender. Mano, literalmente a maçã de insânimo. O item mais quebrado de todas. Nossa armadura está ruim. E a gente estancou um item que tem muito... Peraí, na real. Apu, só mais uma perguntinha. Quanto de dano dava aquela espada sua ali? 84, mano. Na moral, deixa o gostei, mano. Vejo vocês no próximo vídeo.